Nunca sabemos tudo. O dia a dia é um aprendizado. Tanto nós da terceira idade, como os órgãos. O importante é se respeitar uns aos outros e ter muito amor. Muito obrigado. Feliz Maranhão. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos. Feliz Marzia, se você pudesse mudar o mundo hoje, qual seria a sua primeira mudança e porquê? Acabaria, primeiramente, com a violência e colocaria Deus no coração dos homens. O mundo precisa muito de amor e de Deus. Obrigado. A decisão de vocês, e para melhorar ainda mais, aqui estão as 14 candidatas ao objetivo de lista e as obras da terceira idade. Os autos. Os autos. Agradecimentos especiais de um amigo da Samson, do Silvinho Carlos Corrêa, e para brilhantar ainda mais de especiais, vem aí a casora Patrícia Araújo. Agradecimentos especiais de um amigo da Samson, do Silvinho Carlos Corrêa, e para brilhantar ainda mais de especiais, vem aí a casora Patrícia Araújo. Agradecimentos especiais de um amigo da Samson, do Silvinho Carlos Corrêa, e para brilhantar ainda mais de especiais, vem aí a casora Patrícia Araújo. Agradecimentos especiais de um amigo da Samson, do Silvinho Carlos Corrêa, e para brilhantar ainda mais de especiais, vem aí a casora Patrícia Araújo. Agradecimentos especiais de um amigo da Samson, do Silvinho Carlos Corrêa, e para brilhantar ainda mais de especiais, vem aí a casora Patrícia Araújo. Obrigado.